Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, hoje eu tô com uma preguiça Mas uma preguiça que eu tô podre Sabe aqueles dias que a única coisa que você queria Era tá deitado assim na beira de uma piscina Com uma máscara finíssima no rosto Duas rodelas de pepino no zóio e uma taça de champanhe na mão E daí a gente acorda e lembra que é pobre Lembra também que se abusar nem as rodelas de pepino A gente tem gente do céu Se olha pra pia tá cheio de louça pra lavar Se olha no tanque tá cheio de roupa pra lavar Se olha no chão tá passando aqueles pelos enrolados assim Ai meu Deus do céu A minha casa tá desse jeito hoje E eu podre de preguiça A sorte que tem vídeo aqui pra fazer pra vocês E fazer o vídeo pelo menos é gostoso Eu posso não ter a máscara finíssima Nem as benditas das rodelas de pepino fubá Mas eu vim aqui hoje testar Essa máscara que vocês enviaram pra mim No vídeo de abrindo as coisas Que ela promete um efeito firmador Quer dizer pra cara da gente que já tá caindo com a idade Pra dar uma ribada Efeito clareador Que também já posso passar aqui na nuca preta do sol E ameniza a olheira que eu tô precisando Gente do céu Que eu já fiz vídeo aqui no canal Vocês podem olhar Pra tentar tirar essas olheiras pretas Minhas e não acertei As mulheres mentiram Tomara que essa marca aqui não esteja mentindo pra gente Porque aqui tá escrito que tá Testado dermatologicamente Mas eu aposto que se você processar a firma Quem testou desaparece do mapa Você nunca mais acha Mas eu vou testar fubá Vou testar Eu não vou sumir E eu não mito pra vocês Vamos ver se é boa Porque eu tô precisando de uma ribada Na minha vida hoje E se criar coragem Depois eu limpo essa casa Se Deus quiser Fé no pai que a limpeza sai Mas primeiro vem o rosto da gente E os seis Né fubá Porque cês sabem que eu não largo os seis E eu espero que cês não largue Eu também Eu tô sentindo aqui Na minha mente Que tá tudo seis inscritos já Tomara que eu não tenha enganado Porque eu quero todo mundo escrito aqui Fubá Todo mundo escrito E todo mundo escrevendo No celular dos outros Pega o celular de um amigo De um conhecido De qualquer um Pega o celular desse E se inscreva aqui no canal Pra deixar todos nós felizes Quem já tá inscrito Aperta o joinha Pro YouTube entender Que cê tá gostando desses vídeos Aperta o fininho Aperta o fininho Crente aos pais As pessoas vão pensar que é outra coisa Aperta o sininho E vamos começar esse vídeo agora Fubá Vamos lá seguir o passo a passo Primeiro tá falando Que é pra lavar o rosto Com sabonete Vamos lavar Eu trouxe um pouquinho de água Pra passar no rosto Pra lavar aqui junto com cês Porque é mais fácil Que pegar a câmera E levar os cês lá na torneira Nem que pinga um pouco de água Tá calor né fubá E bom que já dá uma Refrescada na vida da gente Tá calor demais O suor da gente Nasce no pescoço Escorrega pelas costas E cai lá no reino Tão calor que tá Bom já molhei o rosto Ai meu Deus Esqueci De colocar meu Negocinho de lavadeira Aqui pra segurar meu cabelo Eu gosto dele E eu vou usar esse sabonete Que cês mandaram aqui pra mim também Tá quase acabando Tá que é só pelo de rego também Mas dá pra lavar Passar o sabonete aqui É só com esse sabonete Que eu lavo o rosto Porque o outro Aqueles looks luxo Aqueles outros lá Deixa o rosto da gente Um pau de duro A gente acaba de lavar Faz assim E esse aqui não deixa A gente já não é O estouro da beleza Ainda vai passar um sabonete Que regaça Com a cara da gente Daí não tem jeito né Deixa eu lavar bem aqui O duro que o sabonete aqui Quase não faz espuma Então a gente acaba passando mais Porque pobre é assim né As coisas pro pobre Pra ser bom da limpeza Tem que fazer espuma A mãe esse dia Comprou um detergente novo Foi passar na louça A hora que ela viu Que não fez espuma Ela falou que não prestava Quer dizer, ela nem unhou se limpava Porque a gente é assim né Pobre a limpeza Tem um negócio assim Com a espuma Se não espumar não presta E eu sou desses também Deve ser por isso que pobre Gosta de colchão de espuma E não de mola né Apesar que não é que gosta A gente compra o que o dinheiro dá né Lavar bem aqui a bochecha O nariz Que nesse queixo Nesse cimento meu Testa Que a minha testa tá suja Bom, deixa eu repassar Meu rosto lá Fubá Já de tá lavado Vou repassar já vez Espera aí Pronto, repassei Tô parecendo aqueles gatos Pesteados em dia de chuva Agora tá falando Que é pra secar Delicadamente Né Sim, né Não é É com carinho Não é esfregando a cara Como se estivesse limpando O azulejo do banheiro Não É delicadamente Então vamos secar aqui devagar Que é pra fazer igual A receita do negócio aqui Ai falando em azulejo De banheiro Meu banheiro tá lá também Gente O seu Tem hora que dá vontade De sumir Sabia Sumir pra uma casa Auto limpante Você aperta o botão Ela faz assim ó Vem toda sujeira Ai que delícia Um dia eu vou morar Uma casa assim Se Deus quiser Se não inventaram Ainda você Que é um engenheiro Que tá assistindo meu vídeo Invente pra mim Invente Que a hora que eu ficar rico Eu como Pronto, já tá sequinho Fubá Vamos ver agora aqui O que que tá falando Aplique a máscara de porcelana Nem falei pra vocês Que a máscara de porcelana Pois é de porcelana Fubá O rosto da gente Vai ficar que nem Aquelas bonecas da antiguidade Sabe aquelas bonecas Que as crianças ganhavam Não podiam nem brincar Ficava lá em cima da estante Ela fica boiando Todo dia assim É dessa Deixa eu abrir aqui A gente que é acostumado A abrir maionese Ketchup e mostarda Nas barracas de cachorro quente Já tá formado E pós-graduado E abrir pacotinho assim né Eu abro que é uma beleza Deixa eu ver o cheiro Que ela tem Fubá Um cheiro gostoso Um perfume daquelas senhoras Que fica no ponto Esperando o ônibus Sabe aquelas umas Que tá com a bolsa do lado Assim Que quando anda na calçada Cheia de jeito Ela anda meio que Com os braços abertos Trancando o lugar De quem quer passar rápido É dessa senhora Que eu tô falando Vou pegar um pouquinho Então colocar na mão aqui Nossa mas é líquido Ó é uma água Fubá Parece um bosta de passarinho Aí caindo E bosta de anu ainda Daquele passarinho preto Deixa eu passar aqui Ai passar na olheira né Porque aqui no negócio Tá dizendo que ameniza a olheira Tomara que a minha cara Fique boa Se você quer ficar Cara boa Fubá Você tem que passar Produto bom não é mesmo Por exemplo Quem tem cara de pau Pode passar óleo de peroba Eu vou passar esse daqui Que eu não tenho cara de pau Eu já tô sentindo Uma refrescância na minha cara Agora eu não entendi Será que é máscara De porcelana Porque a cara da gente Vai ficar igual uma porcelana Ou é máscara de porcelana Porque espegaram a porcelana Misturada com água Antes de secar E deram quando vai passar no rosto Isso que eu não entendi Mas tô passando né Fubá do céu Que a gente quer saber do resultado Não importa de onde veio Não importa o que acontecerá Ó e caindo até no prastiquinho Vou esfregar o prastiquinho Na testa aqui ó Que eu não quero perder produto Que a gente não é todo dia Que tem uma máscara dessa na casa A obra não desperdiça as coisas É que eu tô precisando Dar uma ribada nessa testa Gente do céu Que só deu aia pra minha testa Pelo franzir da minha expressão A pessoa já percebe Que eu tô precisando De um tratamento de beleza Ai eu vou passar tudo Vou deixar nada pra trás Uma camada grossa Porque como eu não chacoaiei o produto Nem tava dizendo que era pra chacoaiar Mas a gente que é desconfiado A gente chacoia Que a ver é no fundo Que tava o produto Parece que eu passei bosta De andorinha na cara Mas bosta daquelas andorinha finíssima Que viaja do Japão Vai pra Noruega E elas vão de avião Ainda primeira classe Que elas não são obrigadas A bater asas Há tanto tempo assim Ai mas é um cheirinho gostoso Fubá Bem cheirosinho Mesmo cheiro pra vocês verem Ai esqueci de passar debaixo Esses olhos Se arriba um Arriba o outro Ai tá acabando Meu Deus Não terminei a cara ainda Tomara que eu saia daqui Com a cara firmada Do jeito que tá prometendo ali Com a cara clareada E segundo a informação Que tá aqui E com a olheira assim Branquinha Que eles vão falar Meu Deus Parece filho da Xuxa Irmão puríssimo da Sasha Enteado dos afirmos Ai Fubá do céu Tomara que dê certo E a gente vai passando Essas máscaras Que a turma manda na internet Que eu sei isso que mandar pra mim Mas a gente nem testa Se a gente tem uma alergia A alguma coisa Só vai tacando na cara Apesar que pobre Não é de ter alergia Né Fubá Rico que tem mania De ter remite Seduzite Qualquer coisinha Fica alérgico No pobre não dá alergia O pobre dá graças a Deus De poder passar Pelo menos uma vez na vida Bom Tô parecendo a vandinha Da família Adas Agora É pra gente esperar Trinta minutos Então eu vou esperar Trinta minutos aqui Fubá Pra deixar ele penetrar Na entranha da minha pele Fazer tudo que o produto promete E já venho aqui Espere aí Pronto Fubá Já passou meia hora Na verdade Já passou quarenta minutos Deixei dez a mais Assim que é pra Dar um efeito melhor Que a gente faz isso Ai Fubá Não tô conseguindo nem dar risada Tá tudo duro aqui Ó Eu tenho que pegar o martelo Pra quebrar minha cara Pra poder falar com vocês Meu aspecto Tá paralisado Sabe quando você tá num lugar Assim gastando dinheiro gostoso Daí chega aquela pessoa Que você deve Se ficar branco Duro Assim Você não sabe o que faz Tô me sentindo assim Agora Fubá do céu Bom No pacotinho Tá dizendo Que é pra lavar o rosto Agora só com água Nossa senhora Chega a doer a hora Eu falo com vocês Vou lavar E já venho Espere aí Pronto Fubá do céu Não parece que deu até Uma esticada Na minha cara Olha gente O bigode chinês E os pés da galinha Que tá amenizado Deu uma ribada Parece que deu Uma clareada Também né Agora a olheira Eu não sei não Gente Eu acho que tá igual Mas assim Levando em consideração Tudo Eu tô com a pele boa Nossa senhora Mói máscara de porcelana Fubá O que vocês acharam Do aspecto da minha pele Eu adorei Ó a terrelana Assim ó Tá bem maciozinho E eu tô sentindo Que tá meio assim puxada A coreira veio tudo Pra trás do cabelo Aqui ó Se eu mostrar minha nuca Tá que nem um charpeio Não mentira gente Mas ficou assim ó Coisa bem puxada Bem gostosa Eu gostei do resultado Vocês gostaram? Dez anos mais jovem A turma vai falar Que eu fui na Eliana Fubá Eu espero que você tenha gostado Dessa máscara Que você tenha gostado Desse vídeo Olha eu vou tentar Achar uma máscara De porcelana caseira Porque daí tudo nós Tem acesso Não é mesmo? Mas aqui embaixo Tem uma playlist Cheio de máscara Olha tem máscara de ouro Tem máscara de argila Tem máscara de ovo Tem café Gente tem máscara De tudo quanto é mantimento Foi a mesma coisa Que eu saí batendo a cara E tudo quanto é produto Do mercado assim ó Já testei de tudo Nessa vida Tem uma olhadinha na playlist Que você há de gostar Fubá Muito obrigado por você Que tá trazendo jeito Para o canal Por você que apresenta O canal para os seus amigos Vocês são especial Vendo Fubá do Céu Aqui do lado Tem dois vídeos Para vocês assistir Vejam os dois Fubá E sorria bastante Sorria sempre Fique sempre alegre Porque é assim Que eu gosto de ver vocês Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo